E fala rapazes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e desta vez estamos em Residence Evil 3 rapaziada Não sei direito o que tem que fazer aqui, mas vamos ver Ih, rapaziada, nem sei o que está acontecendo, só vamos, hein Nossa, velho, já levei susto com os caras, velho Ok, mais sobreviventes, temos que fazer o treinamento de movimentos Sai daqui, rapaz O que é isso, gente, eu vou morrer de graça assim, será? Caraca, mano, eu vou morrer primeiro, cara De novo Ela está de brincadeira com a minha cara Está de zoeira também agora, se sobreviver é isso, né Não tenho nada para curar, velho Não, o que é isso, velho? Nossa, velho, que susto, morri Caraca, velho, que raiva Ah, velho, morri de graça Cara, eu não estou conseguindo clicar na hora que manda Caraca, velho, eu não estou conseguindo clicar na hora que eu estou, não sei Eu sei que ele não morreu Corre, Gil Mas quando eu vou ficar com a mão que eu estou a dizer Eu sei que eu não posso ficar gastando bala, mas eu sei o que está acontecendo, gente. Talvez... Talvez uma boa água como você pode dar um pouco de fogo. F*** você. Eu tenho que tirar isso. Simplesmente eu tenho que sair daqui logo, né? Será que eu esqueci alguma coisa pra trás, velho? Ah, não me faz uma coisa dessa, não. Ah, será que era pra eu só voltar pra trás? Rapaz, eu nem sei pra onde eu tô indo, só tô indo onde não tem zumbi, velho. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, filho da mãe. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Não temos nada que dá pra apanhar a vida. Ah, é isso aí. 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 Tá, tá. Ah, é isso aí. 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 Caraca, o bicho trancou... Mano, o zumbi conseguiu trancar onde eu tava, velho. Ah, é isso aí. Obrigado. Caraca, tamo bem mais suave, pô. Deu pra dar uma recuperada na via, né? Agora se eu tenho arma aí já é... Amém. Nossa, eu odeio esses bichos, véi. Boa! 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 Esse jogo não é igual a Resident Evil 4 não, pois aqui é mais pancadaria. Boa! 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 vamos entrar nesse negócio aqui para ver se é por aqui e vamos dar uma andada para ver E aí ó é ali mesmo aqui ó sobe aí a gente vira passa vira vira e vai ó é ali mesmo só para ter certeza eu parei agora mano que hoje querendo ou não a gente tem que passar por aqui pô E aí e a gente passa por aqui para sair lá o cara que a gente tem que passar aqui velho E aí 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 Caraca de onde saiu aquele cara Vou cortar isso aqui já A gente vai ter que voltar vamos voltar lá embaixo Que susto filho de uma rapaz Desgramado Mano E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, velho Tá spawnando mais Cada vez mais Nossa, que sorte Isso, tamo GG, rapaziada Questão de vida Tamo tranquilo Caraca, acho que isso aqui vai ser a gameplay mais longa do canal Não tem mais onde ir É aquele lugar aí Foda que aconteceu Do zumbi ter trancado lá Caraca, rapaziada Rapaziada, vou deixando essa gameplay por aqui Espero que tenham gostado Deixa o like, compartilha Tamo junto, até o próximo vídeo É nóis E falou